Preso há quase um ano pela Polícia do Rio, Rony Lessa aguarda julgamento na Penitenciária de Segurança Máxima de Porto Velho. No documento de 54 páginas, os advogados defendem a inocência do ex-PM. Rebatem a tese de que o réu fez buscas na internet por temas que teriam motivado o crime. Justificam que a maioria das pesquisas eram matérias jornalísticas, assuntos do momento. E que, por isso, qualquer pessoa que tivesse por hábito ler notícias, corria o risco de ser um suspeito. Mas, de acordo com o inquérito, Lessa pesquisou pelo endereço do ex-marido de Marielle Franco, onde ela esteve dois dias antes do crime. Segundo a defesa, a busca tinha a ver com a negociação de um imóvel, que foi descartada porque era perto da entrada de um morro. Em relação às pesquisas feitas por Lessa pela submetralhadora MP5, a arma que a polícia diz ter sido usada para matar Marielle Anderson, na noite do dia 14 de março de 2018, no centro do Rio de Janeiro, a defesa diz que o acusado era colecionador e fazia buscas frequentemente por armas na internet. O inquérito ainda aponta que a incidência de pesquisas após o crime sofreu mudança de padrão. Os advogados explicam que isso aconteceu porque a esposa de Lessa passou por cirurgia três dias depois dos assassinatos, e que ele ficou responsável pelos cuidados. Além disso, cerca de um mês depois, o réu ficou internado após ser baleado durante uma tentativa de assalto. Portanto, não usou a internet. A defesa argumenta que, em razão do ferimento, Rony Lessa passou a usar, por recomendação médica, uma espécie de luva para melhorar a circulação sanguínea, e apresentou a nota fiscal da compra. Como isso aconteceu mais de dois meses depois do crime, os advogados rebatem a tese dos investigadores. Segundo o inquérito, Rony usou o acessório e uma touca ninja para executar as vítimas. A alegação tem base no depoimento de uma testemunha, que estava no momento do crime e, na época, afirmou que o atirador era negro. No documento, os advogados pedem que as investigações passem para as mãos da Polícia Federal. Mas as famílias de Marielle e Anderson são contra a proposta. Nas alegações finais apresentadas no processo, o Ministério Público pede que os ELs sejam levados à júri popular, e que Rony Lessa e o ex-PM, Elcio de Queiroz, fiquem presos em penitenciárias diferentes, para que não combinem versões para seus depoimentos. O MP também afirma não ter dúvidas de que os dois são os autores das mortes de Marielle e Anderson. A defesa de Rony Lessa será protocolada na próxima semana. O MP também afirma não ter dúvidas de Rony Lessa.